Que clima, hein? Poxa, fala com esse clima, gente. Terê não viajou, não, é? Pois não é que pegaram eles lá na rodoviária? Vambora. Vambora que estamos atrasados, hein? Ô, Inácio, dá pra você avisar o motorista que o ônibus não é só dele? Que eu também sou dona, é? Você é motorista? O ônibus tem outra dona, hein? Ô, Inácio, avisa aí pro trocador que passageiro tem hora. Todo mundo trabalha, bate ponto. Ninguém que anda de ônibus tá aqui de turismo, não. Ô, seu trocador, ônibus tem hora, né? Não diga.